Obedecer o sinal de parada estampado nos semáforos, o uso do capacete com a fivela jugular corretamente presa, bem como a viseira do capacete fechada e a utilização de calçados fechados durante a pilotagem da motocicleta. Itens que a Polícia Rodoviária Federal já fiscaliza, mas que em Cacoal, muitos condutores acabam deixando de lado e poderão sofrer sérias consequências nos próximos dias. Na verdade, veículos pequenos e motocicletas, as motocicletas aqui também, estão passando pelo acostamento, passando vários veículos de uma vez, isso é infração de trânsito. A gente tem visto quando os veículos param em fila no semáforo, muita gente ultrapassando pelo acostamento, isso é uma infração gravíssima, são mais de R$ 500 a multa. E caminhoneiros, veículos e motos, todos eles a gente tem visto cometerem muita inflação aqui próximo aos semáforos. A Polícia Rodoviária vai começar a atuar mais com isso e, consequentemente, muita gente vai ser autuada. Eu recomendo que todos saiam de casa com documento, verifiquem as condições do veículo e coloquem calçados adequados, além de usar os equipamentos de uso obrigatório. Ainda falando sobre quem utiliza diariamente as vias de trânsito, neste caso as rodovias federais, não se pode deixar de lado as famosas bikes. Elas vieram para facilitar a vida do homem, mas podem ter funções muito mais importantes. A bicicleta, inventada há mais de 500 anos, ainda é uma das grandes aliadas da saúde humana. Pedalar melhora o condicionamento físico, ajuda a combater o estresse e previne doenças como hipertensão arterial, colesterol alto, infarto, entre outras. Mas também precisam de regras. Infelizmente, nós não temos locais adequados para que os ciclistas possam efetuar a prática. A gente entende que é um dos únicos pontos que tem uma extensão suficiente para o ciclista praticar o ciclismo. Mas realmente é muito perigoso. A gente tem atendido alguns acidentes. Graças a Deus, ainda é raro acontecer. Mas dado o aumento da prática, é uma preocupação que a gente tem sim. Eu, inclusive, também gosto de pedalar e eu tenho observado que o risco é muito grande na rodovia. Muito grande mesmo. Então, a orientação que a gente dá é para o ciclista, principalmente, tomar o máximo de cuidado possível, usar todos os equipamentos de sinalização que ele está na pista, evitar de subir no asfalto, passar da faixa branca, usar mais o acostamento mesmo, né? Afinal, o respeito no trânsito é dever de todos. A via no trânsito, o código de trânsito já tem a hierarquia que deve ser respeitada. Sempre o maior veículo respeitando o menor. Os caminhões, os carros, as motocicletas, as bicicletas têm preferência às motocicletas e o ciclista tem que dar preferência ao pedestre também. Então, é sempre o maior respeitando mais o menor, dando preferência ao menor. O trânsito tem que fluir dessa maneira. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, então a gente recomenda muito que os ciclistas redobrem a atenção para evitar os acidentes. Legenda Adriana Zanotto